As outras fazem uma fumaça Então, a gente não sabe como é que é essa pedra É, a gente não sabe como é que é essa pedra vulcânica, né? Não, mas aí se for uma coisa que depois não deve ser fazer peça inteira, não adianta É, é só isso Pra ter uma coisa meia boca, não adianta Exatamente Aí ela é uma... vamos supor Teoricamente, teoricamente, eu não sei Aí a gente pode perguntar pro meu pai pra ver se ele manja Mas, quando meu pai coloca, vai fazer igual aquela churrasqueirinha dele, elétrica Entendeu? Então, assim, ali eu acho que não dá pra colocar a peça inteira Você só coloca mais bife, uma... Asinha Uma asinha Tulipa, lá, não, como chama? As... os que você gosta Não, não, tulipa não, é de... Amobrinha Amobrinha Essas coisas Nossa, é um jipe Ele pode perceber que essa da Eletromec, provavelmente ele não tá como churrasqueira Ele deve tá como um grill, alguma coisa assim Não, tá escrito churrasqueira, pedra e bucana É? Tem o grill também Entendi O grill não, a... Não fala? O grelho, dá um chapo O chapo É, a chapa eu lembro Vamos procurar pra ver se na internet tem a... os caras já fizeram nessa... Nessa... Chama? Nessa... nessa bagulho da Eletromec Que as vezes os caras tem no YouTube Os caras faz